Pois é, e nesse clima de abertura do maior São João do Mundo, a gente vai se despedindo hoje no Bom Dia Especial. Gente, lembrando que à noite no Parque do Povo tem Jairo Madruga, com Olha pro Céu Meu Amor, Bilil de Campina, os três do Nordeste e Luan e Forró Estilizado. E você de casa tá convidado, hoje ao meio-dia tem JPB Especial de São João, lá no Arraial do Conhecimento, na cidade cenográfica, a parte baixa do Parque do Povo. Vai lá, leva a sua turma pra participar, que também o nosso jornal vai estar especial. E agradecendo aqui à Quadrilha, à Tradição Junina, ao pessoal do Trio Alvorada, que participou com a gente, ao João Dantas, do Sítio São João, de onde nós fizemos esse jornal especial, viu Patrícia? Essa música... JPB, perdão gente, amanhã, né? Hoje é o Bom Dia Paraíba, amanhã sim, JPB Especial de São João. Confundi tudo, misturei, mas é assim mesmo. É São João, Patrícia, é muita alegria, deu pra sentir como é que vai ser a festa. E você aproveita aí, vem com todo mundo, João Pessoa, curtir o São João em Campina Grande. Aproveita bastante, Valéria, curte esse clima bom, assim que a gente puder, estamos chegando em Campina também. Valeu pela companhia, na segunda eu te espero dentro do estúdio, viu? Já mais comportadinha. Obrigado pela sua companhia, gente. Eu te espero na semana que vem, às seis da manhã, com as principais notícias do seu estado. Que você tenha um excelente fim de semana. Tchau! Bom dia, Paraíba. Jornal líder absoluto de audiência. Valeu! Bom dia, Paraíba. Bom dia, paraíba. ... ... ...